Se um dia alguém Perguntar por mim Digo que vivi Para te amar Antes de ti Só existi Cansado e sem nada Para dar Meu bem Ouves-me expressas Peço que regressas Que me voltes a querer Eu sei Que não Se ama Sozinho Talvez Eu sei Eu sei Que não Vocês Vão Vão Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que não Eu sei Eu sei Que não se ama Sozinho Talvez Deveguem Vocês Voltar a aprender Se o teu coração Se o teu coração Não quiser se ver Eu sei Eu sei Não sentir paixão Não quiser Sofrer Sem Fazer plano Do que virá Do que virá O meu coração Pode amar Pelo amor Eu sei É É É É É É